Alfredo Santos, minha cliente não quer comprar argamassa especial para porcelanato. Me pediu para acrescentar cimento na argamassa comum e fazer assentamento do porcelanato. Você acha que pode dar certo? Cara, chama ela no particular e fala assim, minha senhora, a senhora... Quanto a senhora pagou no seu porcelanato? Ah, eu paguei 30, 40 reais por metro. E não quer comprar argamassa para porcelanato, não. Então era melhor a senhora ter comprado cerâmica e argamassa C1. A senhora quer dar o passo e marcar a perna. O que acontece é o seguinte, existem normas a serem seguidas. Eu sou profissional, o profissional não pode... Pessoal, atenção, o profissional não pode assentar porcelanato com argamassa C1. Não pode. Se você é profissional, você jamais vai fazer isso. Você jamais vai colocar bianco na argamassa, você jamais vai colocar cimento na argamassa. Profissional trabalha com o produto como vem da fábrica. Certo? Argamassa específica para o produto, se não manda devolver. Por quê? Porque isso dá problema para você. No final das contas, o cliente nunca vai assumir a responsabilidade, pessoal. O cliente sempre vai jogar a responsabilidade nas suas costas. Beleza? Então, Rafael, se eu fosse você, eu chamava ela no particular. Se ela tem massa, não, eu não vou comprar, não vou comprar, minha senhora. Então a senhora me perdoa, mas eu não vou fazer o serviço não. Beleza? Agora, se você não quiser perder o serviço e quiser arriscar, faz um termo de responsabilidade e manda ela assinar. E registra em cartório ainda. Vai por mim, vai dar B.O. isso aí. Beleza? É só uma dica, cara. Tá bom? Você me perguntou, eu estou sendo honesto na resposta. Tá bom? Legenda por Sônia Ruberti